Então, continuando a segunda parte, vamos entrar em alguns aspectos mais metafísicos, digamos assim, dentro já da revelação. E também da parte científica, pois o que aqui será falado é confirmado, especialmente por pessoas que passaram pela experiência de quase morte, ou que de fato morreram e voltaram. Essas pessoas que morreram e voltaram têm relatos em alguns pontos muito similares e algumas das constatações são bastante semelhantes ao que está escrito aqui, que eu vou ler uma listinha e vou fazer alguns comentários. Certo. Eu parei na questão de que o amor é o começo e o fim de todos os processos. Então, se nós estamos nesse mundo e um dos objetivos é reaprender a amar, Então, por que nós nos alimentamos com coisas que despertam e alimentam o nosso ódio? Porque nós estamos completamente desapercebidos da realidade do nosso ser e da inter-relação dos seres. Todos são interrelacionados, todos são ligados. E todos têm acesso à experiência de todos. Na realidade celestial, na realidade espiritual. Não há nada que vá ficar escondido na realidade espiritual. Então, é preciso estar pronto para isso. Para a totalidade. São essas experiências, são apenas fatias do todo. Não são a totalidade. Não são a totalidade. Nós precisamos nos preparar para a totalidade. Então, não é com foco na rivalidade, É pelo amor uns aos outros que vós serão conhecidos. Assim está escrito. Existem fatias do todo, as camadas, regiões e subliplanos dos níveis da existência. Essa é uma realidade observada nestas experiências. Outro ponto. Primeiro foi o amor. Agora, a aceitação. A aceitação de tudo e de todos Vem da consciência de que tudo é necessário e todos são necessários. Vem necessários no sentido de inevitáveis. Necessários no sentido de que não existe outra opção. Deus não tem plano A e B. Pior ainda, milhares de opções. Não. Só tem um plano. Só tem um caminho. Então, tudo tem que ser percebido como sendo a vontade de Deus. Quando há essa percepção, então existe a tranquilidade, a paz interior. E aí, estamos falando de aceitação verdadeira. Todos beberão de todas as experiências de todos. todas as experiências de todas as pessoas nos serão úteis e serão vistas e apropriadas como nossas, compartilhadas. Estamos aqui por causa de nossa escolha. Nossa escolha foi conhecer o bem e o mal. Conhecer o bem e o mal só é possível através da separação. Então, eu vou lendo e já vou comentando. Não vou ler para depois comentar, né? Não há diferença alguma entre o casal primordial e toda a humanidade. Não existe diferença. Todos estão em todos. A questão não é a pessoa, a personalidade, as ações, os acontecimentos. E o que é a questão? A questão não é a personalidade, a pessoa, e sim com o que sua consciência se identifica. Ela se identifica com Deus através da imagem perfeita do Pai, a imagem exata do Pai, que é Yeshua, que é Yeshua, ou com sua própria personalidade, ou pior ainda, com os padrões das massas, os padrões do mundo. Com o que é que a pessoa se identifica? É isso que determina determina em qual camada da existência, da consciência é que ela vai e é que ela está vivendo. quando você deixa tudo, você tem todos. Você tem todos em Deus. isso é o negar a si mesmo. Você está aqui para curar a doença, egoísmo, egocentro, egocentrismo. e não é para outra coisa. A doença que faz ter uma visão separada de tudo e de todos e o pior, da fonte primordial. De onde flui nossa consciência? o sopro do Espírito. O respirar de Deus. É como se nós fôssemos os alvéolos do pulmão de Deus. Por onde está passando o alento do eterno. Então, por isso que muitas pessoas dizem não vejo Deus, como você olha para tudo e você não vê Deus? Alguma coisa está errada. Não sinto Deus. Como assim você não sente Deus? Você está mergulhado em Deus. Deus está ali atravessando. Você está respirando Deus. Deus está respirando. essa cegueira de separação, ela precisa ser curada. Mas Deus não vai forçar ninguém a aceitá-lo. Ele bate a porta. Aquele que abrir, ele entra. Transmuta-se primeiro a visão. eis a questão. Transmuta-se primeiro a visão. A maneira como se vê as coisas. Esta é a primeira transmutação. esqueça a transmutação do corpo. Essa é a última coisa que acontece. Esqueça a transmutação do espírito que isso não existe. Transmutação primeira é a da alma. E a transmutação da alma que vem primeiro é a mudança de visão, de perspectiva. Como eu vejo, como eu enxergo, como eu entendo o que eu estou vendo. Esta é a primeira transmutação. E a única que pode libertar a pessoa das visões viciadas. mas antes disso ela tem que mudar e conhecer quem nela é o observador. Não é os olhos do corpo. Não são os sentidos. Não é a mente que é receptor dos sentidos. É a testemunha interior. Quem é ela? A consciência que está no espírito. então primeiro a pessoa precisa estar plenamente atento, plenamente consciente, consciente da consciência e de que ela é o observador. Aí ela vai estar consciente de sua própria presença e se Deus quiser e assim permitir ela estará também consciente da presença de Deus. Então é isso amados fiquem com Deus e até a nossa próxima exposição nosso próximo resumo. tchau. 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 Tchau.